Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, estou aqui na subida da Serra do Cruzeiro. É uma subida grande, uma subida longa. A TV Vaqueira veio até o local. A gente veio fazer uns vídeos, mostrar uma paisagem aí para todos vocês do nosso sertão. A TV Vaqueira está na subida da Serra do Cruzeiro. Aqui por trás é uma subida toda calçada. A parte aqui de cima já é uma subida calçada. Mas eu estou de pé hoje, hoje eu deixei o carro muito longe. Não vou subir, um dia desse eu subi ainda. É aqui a Serra do Cruzeiro, trouxe umas imagens aí para todos vocês. Mas hoje a gente está só aqui por baixo, mostrando como é bonito o nosso sertão. Olha a vista lá para baixo, olha como é bonito. Bonito, tem muitas casas. As vilas ali da Mutuca, Oiticica. A Serra do Cruzeiro é uma serra grande, uma serra grande aqui da cidade de Salgueiro. E olha, está descendo. Então aqui, muito bonito a gente mostrando aí para todos vocês. Pessoal descendo, o pessoal foi lá em cima verificar as coisas lá por cima. A TV Vaqueira fazendo vídeo, trazendo imagens do nosso belo sertão de Pernambuco. Cenas lindas, a subida da Serra do Cruzeiro. Um abraço, gente. TV Vaqueira, o sertão se liga aqui. Tchau, gente. Tchau, gente.